A CIDADE NO BRASIL Sem acreditar na herança que ficou No temor que está No céu, no chão, no mar Na sala de jantar No quarto de dormir Meu amor Fecha a porta e o meu olhar Quando amanhecer Sem notícia e sem jornal Quero um beijo teu Teu corpo Tuas mãos Vamos dormir no chão Do sul da América Sabe, meu amor Hoje somos dois Quase ninguém nos vê Quase ninguém nos quer Mas eu vou jamais Vou jamais Amar e amar E amar e amar E amar Eu vou te amar E vão saber Vão ouvir Escutar Escutar A minha voz Quando anoitecer Vão ouvir Vão ouvir O que eu disser Minha voz Minha voz Virá Do sul da América 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 Venha, meu amor 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 Vem amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto